Sabe qual é o melhor e-commerce que tem? O melhor e-commerce que tem não é uma plataforma de e-commerce. Porque muito empresário acha que ter um e-commerce é ter uma plataforma de e-commerce. Uma VTX, uma Tray, uma JetBlue... Não, JetBlue é outra coisa. Bom, plataforma de e-commerce de maneira geral. O melhor e-commerce que tem não é ter uma plataforma de e-commerce. O melhor e-commerce que tem é você ter Instagram mais o WhatsApp. Esse é o melhor e-commerce que tem. Instagram gerando lead mais o WhatsApp. Sabe qual é o melhor iFood que tem? Instagram mais o WhatsApp. Instagram mais o WhatsApp. É o melhor iFood que tem. E etc. Por quê? Primeiro porque você controla o teu público. Você controla o público. Segundo, você tem alta taxa de conversão. 10%. E-commerce tem taxa de 1, 2% de conversão. O WhatsApp tem taxa de 10%. Mas, Conrado, mas eu vou ter que pagar o salário do vendedor. Se o teu ticket médio for pelo menos uns 200 reais, como eu já mostrei aqui, compensa muito. Compensa muito você ter 10 vendedores. E não simplesmente jogar na página de vendas. Então, o melhor e-commerce que tem é Instagram mais o WhatsApp. Esse é o melhor e-commerce que tem, de longe. Conrado, eu já tenho um e-commerce que já tem uma plataforma e já fatura 500 mil por mês. Então, fica com a plataforma. Legal, você já passou da curva de aprendizado. Você já passou daquela barreira de entender como faz vender. Mas se você tem um e-commerce que fatura 100, 200, 50, 30 mil por mês, cara, vai para o Instagram mais o WhatsApp. Digo mais, tem uma cliente nossa chamada Doce de Coco. É uma empresa de moda tricô bem grande. Ela é uma das principais aí do Brasil de moda tricô. Cliente nossa desde 2018. Elas faturam aí, cara, bastante. E eu acho que uns 60%, pela última conversa que eu tive com elas, 60% do faturamento dela... Faturamento grande, tá? Faturamento grande. Faturamento bem grande. Vamos botar aí oito dígitos ano, tá? Oito dígitos significa mais de 10 milhões, né? Múltiplos 10 milhões ano. 60% do faturamento deles vem via WhatsApp. 60% do faturamento de oito dígitos, múltiplos 10 milhões, vem do WhatsApp. Ok? Vem do WhatsApp. Então, é forte. E ela... Eu não lembro quantas meninas ela tem agora, eu não lembro, mas tinha uma época que ela me falou que ela tinha 12 meninas no WhatsApp. 12 meninas vendendo. Dia inteiro vendendo. Dia inteiro vendendo. 12 meninas. Principalmente comercial 2, tá? Principalmente comercial 2. Ok? Maravilha? O WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que você tem hoje na sua empresa pra você aumentar as suas vendas. Agora, como que você faz quando alguém não responde pra você e você fica mandando mensagem e simplesmente o seu cliente desaparece? Como que você faz pra utilizar o WhatsApp com um número só e 3, 4, 5 vendedores? Como é que você faz pra controlar essas vendas? Qual é a melhor ferramenta do WhatsApp? Dá pra mandar mensagem automática? Não dá. Dá pra usar grupo? Não dá. Tem um monte de dúvidas que pequenas e médias empresas têm com relação a como vender pelo WhatsApp produtos e serviços. Eu vou responder todas essas dúvidas e mostrar pra você um passo a passo estruturado pra que você aumente as suas vendas usando o WhatsApp. Muitas empresas usam o WhatsApp, mas usam de uma maneira muito pouco eficiente. Acabam deixando muito dinheiro na mesa, não recuperando todos os clientes que ela poderia recuperar, que ela poderia vender. Então, como vender pelo WhatsApp é um treinamento de dois dias que vai mostrar pra você exatamente como aumentar a sua taxa de conversão e as suas vendas usando essa ferramenta. Clique em algum botão aqui nessa página, nesse vídeo, que você vai descobrir mais sobre esse meu treinamento de dois dias como vender produtos e serviços pelo WhatsApp. Vai lá, clica lá, a gente se vê do outro lado.